Galera, aqui no Brickhaven tem muitas casas, casas que você consegue ser banido muito mais Se você entrar nessa casa sem autorização, sabe? Mas, e se eu falar pra vocês que eu sei vários jeitos, não sou um, mas na verdade vários De simplesmente ser desbanido aqui das casas Eu vou testar tudo hoje, só que tem um problema Não, a polícia tá exatamente aqui do nada Eu não sei, tipo, exatamente por que eles estão aqui não, tá? Vem, eu tô descendo aqui pra ver mais ou menos o que aconteceu, né? Que, olha, eles estão interfonando aqui, não sei o que, vem Eu quero saber o que aconteceu, sabe? Eu lhe disse ali e vocês, tá preso Eu tô preso aqui, tipo, não, por que, vem? Porque eu tenho basicamente uma casa muito top Como é que é, doido? Não, eu perguntei aqui por quê Quero saber aqui mais ou menos Não, por que eu tô indo preso aqui no Roblox? Ele tá vindo aqui do lado Tá, o que tem minha garagem no Roblox? Não, sério mesmo, minha garagem, eu sou uma garagem normal Eu disse que é pra abrir, doido Não só pra saber, né? E ele disse que, óbvio Tá, é pra abrir essa garagem do Roblox, doido Não, eu tô abrindo aqui, mas o que tem, doido? Aqui tem minha Lamborghini, que simplesmente É uma Lamborghini muito top aqui no Roblox É, só que a minha não tá tão top aqui no Roblox Não tá, na verdade tá feio E ele disse ali, isso é coisa mais feia que eu já vi Doido, coisa mais feia Não, tu tem coragem de falar isso pra minha Lamborghini aqui no Roblox? Não, primeiro, vem cá Eu disse que vem cá, doido Não, porque basicamente eu não vou deixar que ele me prenda aqui no Roblox, não, tá? É, só que algo me disse que ele simplesmente Não, ele foi mandado a fazer isso aqui no Roblox, né? Não, porque nenhuma pessoa estaria, tipo Não, indo tão a fundo assim Só pra prender um jogador Não, tipo, pro posto, sabe? Pegando aí um motivo nada a ver, muito mais, doido E eu disse que quem te mandou me prender, doido Não, só pra saber que quem tá mandando ele me prender aqui no Roblox? E ele disse ali, ué, como sabe? Doido, eu sei, porque, tipo assim Não é tão secreto aqui no Roblox, não, tá? E eu disse que eu sei de muito mais coisa do que eu devia saber, doido Não, só pra, tipo, ele ter medo aqui no Roblox E vem, me conta aqui o que tá acontecendo no Roblox Que, olha, acho que ele tá com medo, né? Ele não quer contar nem nada do tipo, vem? Simplesmente tá com medo, né? Ele disse ali, foi, hashtags Só isso que eu posso falar Tá, hashtags, é isso? Não, ele saiu daqui Não, eu não vou deixar que você saia aqui no Roblox, não, tá? Eu disse que não entendi, doido Não, basicamente não entendi aqui no Roblox, não Ele disse que o laranja Tá, casa laranja aqui no Roblox Doido, não tem casa laranja, não, tá? Só pra avisar, doido, não tem, não Eu não sei muito bem, tipo, o que ele tá falando aqui no Roblox, não, tá? Tá, ele pegou e saiu daqui, doido Não, vai lá, sabe? Mas, olha, eu vou te seguir aqui no Roblox Porque, olha, isso aqui ainda não acabou, não, tá? Não, basicamente eu quero saber que a pessoa aqui fez isso Só que o jogador caiu Não, eu tô vindo aqui do começo E vem, não parece que tem os jogadores aqui do nada nessa parte Que, tipo, não, eles estão dançando aqui no Roblox Eu não entendi isso, não, tá? Mas, ele disse ali, minha vez Tá, parece que é a vez dele aqui de dançar no Roblox E vem, a dança dele tá mais da hora, viu? Sério mesmo? Não, a dança dele tá muito mais da hora aqui no Roblox Mas, galera, tem uma Lamborghini laranja aqui Não, eu tô vindo aqui atrás dele porque, olha Quero saber que, mais ou menos, ele tá fazendo aqui no Roblox Nossa, mas essa Lamborghini Não, não é muito inteligente aqui no Roblox, não, tá? Sério mesmo? Doido, ele tá, aparentemente, tentando sair daqui Tentando fugir muito mais E não tá conseguindo, sabe? Não entendi porque ele quer que eu vá preso aqui no Roblox Doido, ele tá vindo exatamente aqui Não, em cima da montanha aí É, eu cair, né? Não, eu caí bem nessa parte, mas, doido Olha, ele também caiu, sabe? Olha, eu previ o futuro Eu tô exatamente aqui, doido Eu disse que parado, doido Não, porque simplesmente quero saber que Por que ele fez isso aqui no Roblox? Ele disse ali, o que? Foi uma U Tá, mas, seguinte Não, deixa eu pegar esse item do Roblox Exatamente esse aqui do Brickhaven, né? Pra me defender muito mais, doido Eu disse que saia, doido Ele vai ter que sair do carro dele aqui do Roblox Ué, ele é um pirata Não, do nada, sabe? Simplesmente um pirata aqui no Brickhaven Que, inclusive, acho que eu conheço ali, tá? Tenho quase certeza que sim, eu conheço Ele disse ali, foi sem querer Eu disse que eu queria todas as Lamborghinis da cidade Tá, tu queria todas as Lamborghinis e, tipo Por causa disso, tu queria que eu fosse preso pra pegar meu Lamborghini Não, eu tô falando sério É, só que, no caso, ele entrou aqui Doido, eu não entendi isso, não, tá? Ele veio aqui do nada no meu carro Tá, mas, olha, já que ele veio Eu vou levar ele aqui Não, pra fingir que eu sou uma pessoa, tipo Não, que você jamais deve mexer aqui no Roblox, né? Olha, eu tô vindo aqui, não sei o que vem Tô vindo bem nessa parte É, o carro do jogador ainda tá caído Meu Deus, cara Não, porque ele só desceu essa parte E, basicamente, caiu aqui Mas, meio bizarro, né? Eu disse que, olha o que eu fiz com ele, doido Mas, basicamente, eu fiz ele cair no Roblox Exatamente desse jeito aqui no Brick Heaven Ele disse ali, meu Deus Deixa ele, por favor Ele não tem nada a ver Doido, não é verdade Não fui eu, tipo Que fiz isso aqui no Roblox, não, tá? Não tem nada a ver, mas Ok, sabe? Galera, mas Não, tem dois jogadores que vieram aqui do nada É, talvez, isso aqui não seja muito bom, não, tá? Mas, basicamente, eles estão aqui E, doido, não sei se eles vieram pra Defender um jogador ou algo do tipo Não, simplesmente não sei, né? Pra que eles vieram aqui muito mais, doido Ele disse ali Ei, quer ajuda? Somos profissionais Tá, ele quer que, tipo Não, eles querem me ajudar no Roblox A me vingar do jogador? Olha, acho que não precisa, não, tá? Eu disse que não precisa Eu mesmo vou fazer ele confessar Tudo que ele fez, tá? Bom, basicamente, eu vou fazer isso aqui no Roblox Sei lá, não fiz nada É, eu tô vendo que o jogador Não, simplesmente, não quer contar nada do que ele fez Não, o jogador tá meio doido, tá? Ele disse aí Aperta SQL Enter Doido, se o jogador cair nisso Isso aqui vai ser simplesmente bizarro, tá? É, parece que o jogador caiu, né? Doido, esse que é a trollagem Mais antiga que tem aqui do Brick Heaven, tá? Não, SQL Enter Pra você que não sabe Você basicamente sai do Brick Heaven Doido, mas ele tá rindo aqui Não sei o que vem Não, simplesmente rindo Que o jogador saiu, mas Cara, ele disse ali E você, quer trollar os jogadores? Olha, querer, eu quero dar Não, primeiro, qual deles? Não, eu perguntei aqui Qual, doido, que eu quero saber aqui Não, qual eles estão pensando aqui no Roblox, né? Aqui no caso, eles vieram exatamente aqui, doido Tá, você diz Aquela casa do Roblox Ele disse ali Aquela casa tem um cara muito chato Tá, uma pessoa muito chata aqui no Roblox Não, entendi, tá? E basicamente você quer se vingar dele Aqui no Roblox Mas eu tive uma ideia, tá? Eu disse que fica aí, doido Vou pegar basicamente esse item aqui na direita Exatamente esse Eu vou colocar aqui basicamente Uma placa dizendo, tipo Que simplesmente Como é que eu posso dizer? Que a casa dele tá vinda aqui no Roblox Aqui, ó Coloquei casa vinda a zero reais E as pessoas vão vir aqui pra perguntar se Não se tá vinda ou algo do tipo Quando na verdade não tá Doido seguinte Vai um de cada vez lá Pergunta isso aí, tá? Eu disse que vão lá perguntar, doido Mas eles vão ter que fazer isso aqui no Roblox Pra não usar o jogador muito mais Não, eu quero ver se ele, tipo E se ele vai ficar bravo ou não, tá? E olha, um deles tá vindo aqui Não sei o que vem Ele tá vindo aqui bem nessa parte do Roblox Interfonando aqui na casa dele, tá? Que, olha Ele chegou aqui E ele disse ali o que foi Não, basicamente o jogador aí Tipo, ele tá interessado Em comprar sua casa do Roblox Que tá vinda pelo valor de zero reais, tá? Não, eu quero ver se ele vai ficar bravo, né? E ele disse que Eu quero comprar sua casa, por favor Não, enquanto isso Oxi Ele tá aqui atrás Basicamente comendo aqui no Roblox Eu tive uma ideia, doido Não, tô faltando aqui Pegar basicamente uma banana Eu disse que com isso Eu vou entregar aqui uma maçã pra ele Basicamente maçã aqui Não sei o que vem Pra que ele não perceba Na hora que eu entregar a banana, tá? Olha, ele pegou a maçã Não sei o que vem Ele disse ali Top, tem mais? Não, eu tenho, tá? Tem basicamente banana aqui no inventário Mas, peraí Eu vou entregar aqui uma maçã verde aqui pra ele Até que ele não perceba aqui Basicamente Eu entreguei uma banana pra ele, tá? Olha, ele pegou aqui maçã verde Não sei o que vem E ele disse que mais Olha, é o seguinte Entregar aqui a banana Não entreguei Exatamente, que doido E o banana simplesmente tá comendo banana, sabe? Ele disse Não, o que você fez? Doido, ele simplesmente Não, ele tá bravo Ele disse Sai da minha casa Ou eu vou banir É, basicamente ele já tá, tipo Não, muito bravo aqui no Roblox Meu jogador tá voltando aqui, sabe? Olha, ele voltou exatamente aqui, doido Ele disse Ele disse Ele tá muito bravo Eu tenho certeza que sim Ele tá bravo Mas, olha Pega essa banana Exatamente aí, doido Não, ele tá comendo ali Não sei o que vem Simplesmente comendo aqui banana Na frente do banana Aqui no Roblox, né? O jogador deve tá muito bravo, tá? Sério mesmo? Tá, e o que será que vai acontecer, doido? Ele disse Ele chega Ele disse Não, porque, tipo assim Simplesmente ele não bane, né? E ele disse Ele é verdade É, o jogador também quer ser banido Aqui dessa casa do Roblox Não, junto comigo, sabe? Ele disse Ele disse Ele disse Ele realmente tá bravo Aqui no Roblox Ô, doido Vamos sair daqui, mas Não, pera Se ele não conseguiu banir a gente Isso quer dizer que talvez A gente seja imortal, tá? Não, já pensou, doido A gente consegue Na casa dos jogadores Não ser banido muito mais Doido Isso aqui é uma ideia Simplesmente genial Aqui no Roblox Ele disse Ele disse Vamos testar Vem cá Não, eu tô vindo aqui Porque, de fato Eu quero ver isso aqui no Roblox Se vai dar certo Ou não vai, né? Olha, ele tá bem aqui, doido Eu vou interfonar aqui na casa dele Pra ele me atender, sabe? É que ele chegou aqui É, eu fui banido, né? Não, simplesmente Os dois foram banidos Não, do nada, sabe? Vem, isso que é péssimo, tá? Não, basicamente Eu quero ser banido Dessa casa do Roblox Não, do nada, sabe? Ele disse Que não tá vindo E sai daqui Doido, ele tá muito bravo E, vem, esse aqui é o jogador Que eu vou testar aqui os métodos De ser desbanido Da casa do Brickhaven, tá? Ele disse Não, esse aqui Parece que ele ficou muito bravo Aqui no Roblox Não, tá muito bravo Que foi banido, sabe? Ele disse ali E você que tá banido É, basicamente Ele tá zoando aqui o jogador E saiu daqui Vem, isso que foi bizarro, tá? Não, simplesmente O jogador Tá muito bravo E com você Aqui no Roblox É, a placa Simplesmente saiu Doido, porque Bom, ele me baniu E a placa saiu, né? Ele disse Que eu vou me vingar dele Doido, mas seguinte Ele vai pegar uma casa Exatamente aqui Na frente da casa dele Aqui no Roblox, né? Ele pegou aqui Simplesmente uma casa Gigante Para simplesmente ver aqui O que ele tá fazendo Aqui no Roblox, né? É, e o jogador Tipo, tá vindo aqui Não sei o que, vem Doido, tá chegando aqui Novos moradores Aqui na cidade do Birkevin, tá? Deixa eu subir aqui Para ver mais ou menos Não, o que ele vai fazer, sabe? Que até eu tô meio curioso Ele disse que Eu vou me vingar um dia Hashtags Olha, entendi tudo Que você disse, tá? Só para avisar Não, de fato Entendi, sabe? Mas, doido Ele vem aqui do lado Ué, o que foi? Vamos pegar uma casa Exatamente aqui E simplesmente, vem Não tá escrito aqui o que? Ah, tá, vem cá Doido, eu fosse você Eu não irei ali não, tá? Não, sério mesmo Não parece confiável Aqui no Roblox, não tá? Eu disse que não vai, doido Eu tenho certeza Que não vai dar certo Aqui no Roblox, não tá? Ele disse ali Acho que ela precisa de ajuda Ele tá vindo aqui No local que ele não devia vir Aqui no Roblox, não tá? Olha, simplesmente Ele chegou aqui Ele disse ali Oi, tá tudo bem? Doido, sério Sai daí Enquanto tem tempo Aqui no Roblox, né? É, só que ele foi banido Não, simplesmente Ele foi banido Aqui nessa casa Não, do nada, sabe? Veio o jogador Não, simplesmente Baniu ele, sabe? Mãe, o que é isso? Nossa, surgiu um jogador Rindo aqui do nada nessa parte Ela disse que você viu Que bobo Eles acabaram de deixar Um jogador Muito bravo aqui no Roblox Doido, eu tenho certeza Que ele quer vingança aqui De tudo isso que aconteceu Aqui no Brick Heaven, né? Olha, ele tá subindo Aqui, não sei o que vem Doido, mas é o seguinte Eu sei um jeito aqui De ser desbanido aqui das casas Que é o seguinte Eu vou ter que basicamente Testar eles aqui, sabe? Ele disse que você Ensine a ser desbanido Doido, eu vou, sabe? Mas é o seguinte Para fazer isso Tem vários jeitos Daora de fazer Muito mais Que eu tô afim de testar, sabe? Mas, olha Tem também jeitos Que simplesmente São muito bizarros Aqui no Roblox Como, por exemplo, vem Falar que basicamente Vai ganhar Robux Muito mais Enquanto na verdade não, tá? Ele disse que ensina, por favor Eu perguntei aqui Qual das casas Só para saber que Qual delas ele quer, sabe? Ele disse que Essa primeiro Essa casa do Roblox Olha, deixa eu pensar O jogador aqui é tipo Um sapo Não usou um sapo normal Aqui do Roblox Que eu acho que não tem muito jeito De trollar ele aqui no Brick Heaven Não, tá? Aí o outro aqui Ele pegou uma casa no Brick Heaven Não, basicamente uma loja, sabe? Tá, essa aqui é a segunda casa Que eu vou tentar Trolar os jogadores Mas é o seguinte Oi, na verdade, vem Tem um jogador Vindo exatamente aqui do nada Que tá muito esquisito Não, sério mesmo Isso aqui tá muito esquisito no Roblox Não, porque ele vai ser banido Também nessa casa, tá? Mas eu tenho certeza que ele vai Ele disse ali Filho, entre Não, pera Isso aqui é o filho dele Aqui no Roblox Não, bom saber, tá? Que basicamente Eu vou me disfarçar dele Fingir que eu sou basicamente ele Para entrar aqui na casa, tá? Ele disse que Papai, a mãe tá feliz Que tu voltou normal Tá, basicamente É, na verdade O jogador já tá virando ele Não, simplesmente Ele tá fazendo aqui o avatar dele Igual aqui no Roblox, né? Doido, só falta aí o cabelo Que o cabelo dele Bom, eu não sei muito bem Qual é aqui no Roblox Não, tá? Mas o jogador acertou, tá? Eu disse que igual e dê, doido É, só que Simplesmente do hashtags Valeu, Roblox Mas, galera Eu tô vendo aqui na direita Se eu acho que o cabelo dele Mas, olha Aqui é o verdade Acabei de achar aqui no Roblox O mesmo cabelo E a camisa e calça É exatamente essa aqui no Roblox, né? É, perfeito, né? Eu tô simplesmente igual Aqui no Brick Heaven Ele disse que vamos lá Tá, mas Ele disse que Peraí, doido Não, porque Acho que ainda não é seguro de É de vir nessa aqui no Roblox Só que o jogador já veio, né? Doido, ele veio exatamente aqui E tá interfonando aqui na casa Só que, doido, tem um problema Não, basicamente policial Tipo, policial não, né? O jogador saiu daqui E o outro, ele saiu também, tá? Ele disse E quem de vocês é o verdadeiro? Doido, verdadeiro Simplesmente Olha Não, é esse daqui, sabe? Esse aqui Ele tem o rosto diferente Não é o mesmo rosto aqui no Roblox, não, tá? Ele disse ali Obviamente que sou eu Ele disse que skip-d Ele disse ali skip-d Como assim? Não, tá vendo, velho? Ele não entendeu aqui no Roblox Porque Tua pergunta era Não, quem de vocês é o real? Ele vem aqui e fala Simplesmente skip-d, né? Doido, mas Eu tô pensando aqui, seriamente Em vir nessa aqui no Roblox Mas Acho que antes Eu vou pegar aqui, basicamente, o cofre Não, desse jogador aqui do Roblox, né? Que, basicamente Não, banei o jogador Muito mais, doido Vou tentar vir aqui fazendo bug Que, basicamente Eu vou precisar desse item aqui do Roblox Olha Exatamente esse, doido Não, vou ter que descer aqui E, basicamente, vir aqui na casa Tá, seguinte Enquanto o jogador tá vendo aqui televisão, doido Eu vou, basicamente, descer aqui, ó Desse jeito Pra pegar aqui o cofre Aqui da casa, tá? É, se eu conseguisse, né? Só que Não tá meio difícil, né? Não tá tão fácil Aqui no Roblox, não tá? Pera, na verdade Eu tô quase lá, doido Eu vou apertar aqui Exatamente aqui, doido Aí, perfeito Eu peguei o cofre E, basicamente, vou sair daqui, tá? Aí, teleportei, doido Eu tenho certeza que esse jogador Vai ficar muito bravo Aqui no Roblox, né? Não, deixa eu ver Ué, ele tá vindo aqui, doido Eu falo se você Não virei a nessa aqui no Roblox Não, tá? Sério mesmo? Não, porque o jogador acabou de perder aqui Tipo, um cofre da casa do Roblox E, simplesmente Olha, o jogador tá saindo aqui Não sei o que veio Não, tá vindo bem nessa parte do Roblox E, simplesmente, baniu o jogador, sabe? Não, ele foi banido do nada Sem motivos aqui no Roblox, né? Não, eu tenho certeza Que ele tá muito bravo aqui no Roblox E ele disse ali por que fez isso Doido, mas o jogador não tá nessa parte do Roblox Não tá? Não, só pra avisar Não tá, não, tá? E o jogador, simplesmente Não, o feitiço Virou contra o feiticeiro Aqui no Roblox, né? Que antes Ele tava rindo aí Que o jogador foi banido E tudo mais, doido Mas dessa vez Foi ele que, tipo Foi banido aqui nessa casa Do Roblox, né? É, fechou aqui a janela Mas fechou a janela do nada Aqui no Roblox Doido, mas os jogadores Ele disse ali Ok, quem acertar o nome da mãe É o verdadeiro Tá, o nome da mãe deles Aqui no Roblox, doido É, esse aqui é o verdadeiro Esse aqui é o falso, né? Eu quero ver aqui qual deles Não, qual deles que vai acertar, tá, véi? Ele disse ali Não sei Ele disse que, mãe Vem, acho que o jogador falso Simplesmente vai vencer Aqui no Roblox, né? Olha, ele foi banido Ele disse que você é verdadeiro Não, basicamente Ele é o verdadeiro no Roblox Só que não, né? Na verdade, não tem nada a ver Ele disse que tô banido Você me baniu sem querer antes É, basicamente Ele fez isso aqui no Roblox E ele disse ali Ok, desbanido É, basicamente Ele foi, tipo Desbanido E, vem Ele tá vindo aqui dentro, né? Só que, olha Eu ainda não fui, tipo Desbanido Então, vem É por causa disso Que eu tô vindo aqui Bem nessa parte Aqui do Roblox, né? Nossa, fez um parkour genial, né? Não, é o seguinte Eu tô vindo aqui E vou interfonar aqui Na casa dele do Roblox Ó, tô apertando aqui Não sei o que vem Não, apertei o interfone E não tem como, tipo Ele não vê isso aqui no Roblox Não, tá? Eu disse que você me baniu É, só que Esse rosto que eu tô Não é muito bom Aqui no Roblox Não, tá? Eu vou trocar aqui Só pra aparecer mais um pouco, né? E ele disse ali Foi mal Vem, filho Mas, basicamente Ele me desbaniu, sabe? Olha, valeu, doido Não, eu voltei na casa Que eu tô banido do Roblox Eu vou pegar aqui o cofre E vem Ele disse que eu sou o melhor do mundo Eu sou o protagonista E o jogador tá meio doido Mas ele tá simplesmente Enlouquecendo aqui no Roblox E ele disse oi Não, como se nada Tivesse acontecido Mas, olha Vou pegar esse cofre Exatamente aqui Aí, pega aqui, doido Aí, vamos sair daqui, tá? Não, vem cá, doido Vou carregar ele aqui no Roblox É que, no caso Ele tá voando E vou teleportar aqui, sabe? Não, eu quero muito mesmo ver Doido, mas ele tá rindo aqui E disse ali Ele vai ficar bravo Não, isso daí Eu tenho certeza absoluta, tá, véi? Sério mesmo Olha, ele pegou um binóculos Exatamente aqui Oxi, o tamanho do binóculos, véi Não, tá bom, né? Vem, mas o jogador Tá tentando aqui descobrir Não, quem fez isso aqui no Roblox? Ele simplesmente não sabe, tá ligado? É, só que Tem um jogador que vem aqui Ele disse que Papai É isso que é o verdadeiro, mas, doido Não, simplesmente Ele foi banido, sabe? Não, você viu? Basicamente ele tremeu Ou seja, ele acabou de ser banido Aqui na casa, tá? E ele disse que Filho ruim Doido, acabei de deixar o jogador Não, simplesmente Muito bravo aqui no Roblox, né? É, só que parece que ele voltou, né? Ele disse ali Ei, papai Eu sou o verdadeiro É, basicamente ele é o de verdade Aqui no Roblox E ele disse ali Ah, tá disparido Doido, mas esse aqui Não é esse jogador aqui do Roblox, não, tá? Ou seja Parece que o verdadeiro voltou ali na casa dele Não, simplesmente voltou ali, sabe? E ele disse que Isso é péssimo Doido, eu também acho, tá? Não, acho que isso aqui É simplesmente péssimo aqui no Roblox Ou talvez não, né? Deixa eu ver Não, tem que ver aqui mais ou menos O que vai acontecer, sabe? Aqui, olha Ele tá vendo aqui TV E o jogador aqui simplesmente Não, acho que ele quer vingança aqui Do que aconteceu aqui no Roblox, né? Olha, ele tá vindo aqui Não sei o que ver Ele simplesmente vai pegar aqui o cofre Do pai dele aqui no Roblox, né? Olha, ele pegou aqui E voltou aqui atrás Não, o jogador é muito doido, tá? Pera, mas é impressão minha Ou ele tá vindo aqui, doido? Não tá vindo isso Basicamente ele tá vindo aqui Que nem doido aqui no Roblox, né? Doido, mas seguinte Eu não sei se Isso daqui é muito bom não, tá? Ele disse aí Quero ir com vocês Ele quer vir com a gente Eu não sei não, viu? Aí o outro lá Simplesmente saiu do Brick Heaven Não, ele ficou tão bravo Que simplesmente saiu, né? Olha, ele tá vindo aqui Não sei o que ver Doido, mas olha Tem uma casa aqui Que a gente tem que se vingar aqui no Roblox Que é basicamente essa daqui, tá? Eu disse que essa casa é desumilde Temos que se vingar, doido A gente tem que se vingar aqui no Roblox Mas eu não sei, tipo Exatamente como Não, como é que eu vou fazer isso aqui no Roblox? Sem que, tipo Basicamente eu seja banido Porque, bom O único jogador que foi banido Foi basicamente Esse jogador aqui do Roblox, né? Ele disse aí Você não é banido Hashtags Acho que ele disse pra, tipo Não, eu ir nessa aqui no Roblox Não, tá bom, né? Deixa eu botar um avatar Exatamente esse aqui no Roblox Que é meu original, sabe? Olha, o jogador voltou aqui também Não, e outro aqui, vem Qual será que é o avatar verdadeiro dele Aqui no Roblox? Não, porque eu não sei, tá ligado? É, parece que esse aqui é o avatar verdadeiro dele Ele disse ali Ué, o que foi? Não, nada não, tá? Basicamente Eu pensei que ele tinha outro avatar Mas seguinte Eu tô subindo exatamente aqui Só que, vem Pra descer aqui Vai ser um pouco mais difícil Que parece aqui no Roblox Galera, eu vou trocar esse item Pela cama aqui na direita, sabe? Acabei de pegar a cama Exatamente aqui, vem Tá, deixa eu tentar Não cair, tá ligado? Olha, mais ou menos Aqui em cima, né? Olha, acho que aqui em cima Tá perfeito pra, tipo Vir aqui, muito mais doido É, ou talvez não, doido Não, simplesmente É, eu fui banido No tempo recorde Eu fui banido Nessa casa do Roblox, né? Doido, mas isso aqui foi injusto Não, sério mesmo Isso aqui não foi injusto Aqui no Roblox, não, tá? Olha, o jogador Tá exatamente aqui Ele disse ali que? Não, você viu Simplesmente eu fui banido aqui Não, sem motivos Aqui no Roblox, né? Fê, mas o jogador Tá aqui e disse ali É, tá xingando a gente Aqui no Roblox Ou eu, né? Não sei Não, é um de dois, sabe? Fê, mas aquele jogador Voltou exatamente ali Não, do nada, sabe? Ele simplesmente voltou aqui Não sei o que veio E ele disse que me perdoe, por favor É, basicamente ele quer Ele quer ser, tipo Despanido aqui nessa casa Muito mais doido Ela disse ali, tá Pera, ele foi, tipo Perdoado Mãe, ela deletou a casa dela Doito, eu não entendi essa não, tá? E disse ali Vou morar na sua casa É, parece que o jogador Simplesmente mudou de casa Aqui no Roblox, né? E ele disse que Eu vou mimir Não, basicamente ele vai dormir Aqui no Roblox Não, tá bom, né? Basicamente ele tá saindo aqui Doido jogador No fim das contas Realmente ele era do bem Aqui no Roblox Mas, olha Tem uma casa aqui Que eu quero basicamente Trolar aqui no Roblox E muito mais Que é exatamente essa daqui, sabe? Ele disse que Vamos lá estragar a casa deles Doido pior Pega esse item aqui do Roblox Não, ele pegou Exatamente que doido Vou pegar aqui Encher de casas Na casa deles, tá? Olha, exatamente essa casa Aqui da direita, ó Tá vendo? Doido, ele tá rindo aqui E disse ali Vamos começar Não, vamos lá, sabe? Olha, eu tô ouvindo Exatamente que doido Pra estragar a casa deles É que o jogador Tá meio lento Mas, olha Comecei fora Que basicamente Eu vou começar aqui dentro, tá? Eu disse que Você que fora, doido Não, basicamente Ele vai ter que fazer isso Aqui no Roblox Olha, o jogador Está onde? É, parece que Estou basicamente Aqui comendo Não sei o que vem Não, comendo aqui Comendo no Roblox Ele disse que Você me perdoa mesmo? Peraí, vou começar aqui Basicamente a arte Não, minha arte Aqui no Roblox Tá, o jogador Aqui também começou Não sei o que vem Eu tô colocando aqui Vários itens Eu também vou começar, tá? Olha, coloquei essas casas Exatamente, que doido Não, muita casa aqui no Roblox Pro jogador ficar bravo, tá? Olha, aqui também, doido Aqui também Meu Deus, cara Não, simplesmente Tá cheio de casas Aqui nessa casa, né? Ué, que isso? Não, eu fui banido do nada Doido, eu nem sequer Vim o jogador, tipo Vindo não, tá? Simplesmente foi banido Do nada, sabe? Não, deixa eu voltar aqui Vem, aquela casa Não, eu não sei como Que eles fizeram isso não, tá? E olha, aquele jogador também Ele foi banido do nada Aqui no Roblox, né? Você viu? Não, simplesmente foi banido Ela disse que Como é que você baniu eles Tão fácil? Na verdade, né? Que até eu quero saber, tá ligado? Ele disse ali Porque eu sou o melhor É, basicamente Top 10 respostas Que até eu tenho medo, tá ligado? Ele disse que faz Avatar de rico Doido, Avatar de rico, mas Não, que ideia que você teve Aqui no Roblox Que eu não sei, doido Ela disse que Ok, doido Eu não vou, tipo, perguntar Que ideia é essa que ele teve, tá? Não, eu tô desse jeito Aqui no Roblox Esse que é o avatar mais rico Que eu consigo pensar Aqui no Roblox Eu perguntei aqui assim Tá bom? Só pra saber, né? Ele disse ali assim Vai lá, oferece Robux Doido, Robux Pra ser desbanido Doido, pior, tipo O que isso daí? Talvez vai ser uma boa ideia Aqui no Roblox, né? Não sei Eu só tenho um jeito de saber, tá ligado? Olha, eu tô exatamente aqui Como é que eu vou interfonar aqui na casa? Doido, não dá, sabe? Eu tento interfonar Só que não vai, sabe? Eu tenho sorte que Ele percebeu que eu tô aqui Eu disse aí Que Robux Me desbane Não, se ele me desbane Basicamente, tipo Com certeza Ele vai ganhar isso, tá? Ele disse ali Ok, mas Eu já tenho muito Eu tenho 5 mil Tá, tu tem 5 mil Robux Não sei se isso daí é verdade Isso daí é muita coisa Mas, seguinte Eu tenho uma ideia muito boa Do que falar pra ele Aqui no Roblox Eu disse que sempre tem mais Robux Pra fazer Não vai querer, não? Mesmo que tu tenha muito Robux Sempre tem mais pra fazer, tá? Ele disse ali Ok, pior É, simplesmente ele me desbaneu Olha, valeu, doido Só que, infelizmente, doido Tá, acho que ele tá me encarando Fê, algo me disse Que ele clicou no meu perfil Ele tá basicamente nesse menu Pra me banir aqui no Brickhaven Tá, vou fingir que eu vim aqui Comprar alguma coisa Não, com certeza eu tô comprando, tá? Ele disse ali Cadê os Robux Eu quero ver a casa antes, tá? Eu disse que eu quero ver a casa antes Posso? Não, eu quero saber aqui Se eu posso fazer isso aqui no Roblox Ou não, tá? E ele disse ali Ok, é isso aí, doido Não, só que o jogador voltou aqui Ela disse ali Não, não confia nele É, basicamente, tipo Não, ela não confia em mim Aqui no Roblox, não Basicamente, eles querem me banir, tá? Ele disse que não, relaxa Se ele fizer qualquer coisa Pra nossa casa Eu vou banir ele Já tá aberto o menu Ó, tá vendo, véi? Eu falei pra vocês Que ele já tava deixando aqui Aberto aqui o menu do Roblox Exatamente esse menu De banir muito mais, doido Ele disse ali Vai, eu vou ver com você O que vai fazer Não, tudo bem, né? Vem aqui, doido Que eu quero ver aqui a sua casa Não, muitos locais Aqui da sua casa, tá? Eu disse que posso subir, doido Não, porque exatamente aqui Tem um local secreto da casa Muito top aqui no Roblox Eu quero muito mesmo subir, tá? Ele disse ali Aonde? Não, seguinte, vem cá Eu disse que vem cá, doido Não, vou colocar basicamente uma cama Não, escada Exatamente, que doido É só, tipo, ele subir aqui, sabe? Olha, exatamente, que doido Cheguei aqui Não, eu tô esperando ele vir aqui também, tá? Não, vem cá, sabe? Aí, chegou, né? Ele disse ali Uou, mas cadê os robux Em pobre? Não, do nada Ele tá sendo aqui desumilde Tá, tem que pegar o cofre E sair daqui Não, teleportando aqui Tempo recorde, tá? Tá, 3, 2, 1 Aí, ó, peguei o cofre E simplesmente teleportei, sabe? Aí, perfeito, né? Mas, enquanto isso O jogador tá rindo aqui Ele disse ali Como é que ele não te baniu? Doido, basicamente eu só, tipo Mas, enfim, tem uma história Muito doida aqui no Roblox, né? E vem, se quiser me adicionar aqui no Roblox É só clicar no botão Seja membro O que tem? E o que tem isso aqui no Roblox?